É que eu tô no pião, os bico não tá entendendo nada Quando eu saquei o foguetão, 0KM de dentro da mata Eu fui só alaciar o rotor, do nada os cara brotou E eu tava sem placa, sem retrovisor, só que os cara não me acompanhou E eu tava sem placa, sem retrovisor, só que os cara não me acompanhou E eu tava sem placa, sem retrovisor, só que os cara não me acompanhou E se o assunto é duas rodas, quero ver eles pegarem E se o assunto é duas rodas, quero ver eles pegarem Puxou, cortou, raspou, deixa na veira decolar Puxou, cortou, raspou, deixa na veira decolar Puxou, cortou, raspou, deixa na veira decolar É o Dig e o Mandela que chegou pra emplacar É que eu tô no pião, os bico não tá entendendo nada Quando eu saquei o foguetão, 0KM de dentro da mata Eu fui só alaciar o motor, do nada os cara brotou E eu tava sem placa, sem retrovisor, só que os cara não me acompanhou E eu tava sem placa, sem retrovisor, só que os cara não me acompanhou Se o assunto é duas rodas, quero ver eles pegarem Se o assunto é duas rodas, é Mandela, quero ver eles pegarem Puxou, cortou, raspou, deixa na veira decolar É o Dig e o Mandela que chegou pra emplacar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti